Vocês não estão preparados para a perfeição desse bolo. Um dos meus bolos preferidos e o primeiro bolo que eu fiz na confeitaria é o Naked Cake. Esse daí ele tem recheio de ovo maltine e de leite ninho. Ficou perfeito. Coloquei minha primeira massa, molhei todo o meu bolinho e venho com o bico de confeitar 1M, que eu estou utilizando aí. E faço todo esse trabalho na lateral do meu bolo. Primeiro então eu coloquei meu recheio de ovo maltine, depois agora eu vou vir com meu recheio de leite ninho. Esse daí eu vi com o M da Wilton, hein? Ele que deixa esse efeito maravilhoso. Então faço também de leite ninho todo esse processo. E gente, nossa, dá uma nostalgia quando eu vejo esse bolo, porque ele foi o primeiro modelo que eu fiz na vida na confeitaria, sério. Então eu amo muito esse bolinho. E aí venho com a minha última camada. É muito importante que meu bolo esteja alinhado direitinho. Então eu vou vendo todos esses detalhes de todos os lados enquanto eu estou montando o meu bolo. Agora eu vou preparar a decoração. A gente vai utilizar morangos na decoração. E aí eu utilizo esse fresca fruta para colocar no meu morango quando ele fica aberto, porque aí não resseca. Fiz um ganache bem maravilhoso e coloquei aí por cima. Vou espalhando. Olha só como é importante. É tudo estratégico. Eu coloquei meu recheio branco no meio para que fique intercalado um recheio de chocolate, o recheio de leite ninho e a ganache para ficar mais bonito no bolo. Então fiz todo esse trabalho na nossa ganache. Coloco o meu granulado, tá? Que eu estou utilizando esse daí, da Calebu. Perfeito, assim, sem palavras. É o melhor granulado da vida. E agora, para finalizar a minha decoração, eu venho colocando os meus morangos de acordo com o que minha cliente tinha pedido. Gente, fala sério. Esse bolo não é tudo. Ele é super bonito. Ele é perfeito para quem não gosta muito de coberturas, como chantininho, bread cream, enfim. Eu amo. Me conta o que você achou. Beijo. Beijo.